Uma cantora de Piseiro, Brise Star, de 15 anos, sua banda e seus pais caiu em uma ribanceira na cidade de Palmirim, no interior do Ceará, na noite de ontem. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu na BR-116, quando o veículo saiu da pista e desceu uma ribanceira. Ao todo, 15 pessoas ficaram feridas. Em nota, a assessoria da cantora disse que ela retornava de uma agenda de shows quando o acidente aconteceu. A cantora está entre os feridos, mas segundo a equipe, ela está em observação e o estado de saúde é estável. Treze pessoas foram levadas ao Hospital Municipal de Palmirim, onde ocorreu o acidente. Outras duas, com ferimentos mais graves, receberam atendimento na cidade de Icó. Brisa Rocha, Ladislau da Conceição, a Brisa Star, o Fadinha do Piseiro, como também é conhecida, nasceu em Biaí, pequena cidade na região norte de Minas Gerais, mas atualmente reside em Fortaleza. A artista fez primeira gravação oficial aos 11 anos com a música Dançando. O primeiro sucesso veio em agosto de 2020, com a canção Se Joga no Passinho, gravada com o cantor mineiro Tiago Jonathan. A música tem mais de 170 milhões de visualizações no YouTube e teve o sucesso impulsionado com as dancinhas do TikTok. A artista coleciona parcerias com os cantores Zé Vaqueiro, Zé Felipe, João Gomes, entre outros artistas.